Pedro e Tito Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir 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 Nana, neném Que a cuca vem pegar Papai foi na roça Mamãe foi trabalhar Deixa o papão Sai de cima do telhado Deixa o menino dormir sossegado Boi, boi, boi Boi na cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi na cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi no Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, boi, boi Boi no Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, boi, boi Boi, boi Boi na cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi na cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi, boi Boi no Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, boi, boi Boi no Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, boi Boi Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Boi, boi, boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Cadê a cuca? Cadê o boi? 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 Nananeném Que a cuca vem pegar Papai foi na roça Mamãe foi trabalhar Cadê a cuca? Cadê o boi? Enche o papão Sai de cima do telhado Deixa o menino dormir sossegado Cadê a cuca? Cadê o boi? 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 Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Cadê a cuca? Cadê o boi? 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 Nananeném Que a cuca vem pegar Papai foi na roça Mamãe foi trabalhar Cadê a cuca? Cadê o boi? 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 Enche o papão? Enche o papão Sai de cima do telhado Deixa o menino dormir sossegado Cadê a cuca? Cadê o boi? 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 Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Cadê a cuca? Cadê o boi? 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 Olá, crianças! O que vocês querem? Hã? Pi, 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 pirulito Pi, 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 pirulito Pi, 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 pirulito Se não der, eu dou um grito Tem vermelho e amarelo O azul e o verdinho Gosto mais do misturado Que é bem coloridinho Pi, 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 pirulito Pi, 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 pirulito Pi, 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 pirulito Se não der, eu dou um grito Crianças não precisam gritar Tem redondo, tem furado De estrela e quadradinho De formatos variados Tem até coraçãozinho Pi, 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 pirulito Pi, 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 pirulito Pi, 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 pirulito Se não der, eu dou um grito Crianças não precisam gritar Tem de elefante, de macaco De girafi e leãozinho Também acho bem legal O de zebra e o cachorrinho Pi, 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 pirulito Pi, 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 pirulito Pi, 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 piulito Se não der, eu dou um grito Crianças não precisam gritar Tem de frutas variadas Morango, uva e abacaxi Como é bom ser criança Muitos doces e sorrir Pi, 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 pirulito Pi, 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 piulito Pi, 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 piulito Se não der, eu dou um grito Crianças não precisam gritar Pirulito é gostoso E eu sempre vou gostar Só não posso esquecer Dos meus dentes escovar Pi, 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 piulito Pi, 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 piulito Pi, 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 piulito É meu doce favorito Lobo Lobo Olha o lobo Lobo Olha o lobo Lobo da cara preta Pega essas crianças Que tem medo de careta Lobo Da cara preta Pega essas crianças Que tem medo de careta Lobo Olha o lobo Lobo Olha o lobo Não Não pega não Ninguém tem medo Da sua careta não 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 pega não Ninguém tem medo Da sua careta não Lobo Olha o lobo Lobo Olha o lobo Lobo da cara preta Pega essas crianças Que tem medo de careta Lobo Da cara preta Pega essas crianças Pega essas crianças Que tem medo de careta Lobo Olha o lobo Lobo Olha o lobo Não Não pega não Ninguém tem medo Da sua careta não 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 pega não Se você vir Eu vou chamar O meu irmão O meu irmão Vem pegar Papai Foi na roça Mamãe Foi trabalhar Bicho Papão Sai de cima Do telhado Deixa o menino Dormindo Sossegado Nananenei Que a cuca Vem pegar Papai Foi na roça Nossa mamãe Foi trabalhar Bicho Papão Sai de cima Do telhado Deixa o menino Dormindo Sossegado Sossegado O que é isso? Estou escutando um barulho Sobre na floresta O que será? Será que é um monstro? Oh não! Olha lá! Onde estão as crianças? É o boi da cara preta Vamos fugir! Corre! Corre! Correm Corre! Vamos se esconder Pegue esse menino Que não gosta de mim Aonde foram parar essas crianças? Não adianta se esconder Ai que medo, que medo, eu também, não consigo achar essas crianças, acho que elas se esconderam muito bem, vou procurar em um outro lugar, ae, enganamos a boi, vamos correr para casa antes que ela apareça O que é isso? Tem um barulho no celeiro, o que será? Será que é o boi da cara preta? Ai que medo, cadê essas crianças? Vocês deviam estar dormindo, vou pegar vocês! Sai para lá Cuca, você não vai nos pegar Vamos fugir, corre, corre! Vou pegar vocês! Vamos nos esconder Ela está chegando, vamos, vamos! Vocês vão ver a hora que eu pegar vocês, não adianta se esconder A Cuca nunca vai nos encontrar aqui Se esconde Pedro, estou escondido Tito! Não consigo achar essas crianças, acho que elas se esconderam muito bem, vou procurar em outro lugar Joga, joga! Ai! Enganamos a Cuca! Vamos para casa dormir, senão a Cuca vai nos pegar Boi, 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 boi da cara preta Boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta 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 Boi, 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 boi do Piauí Boi, boi, boi do Piauí Pega essa criança que tem medo de dormir Boi, boi, boi do Piauí Pega essa criança que tem medo de dormir Boi, boi, boi da Piauí Boi, boi da cara preta Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Boi, boi, boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta Boi, 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 boi Boi, boi, boi do Piauí Pega essa criança que tem medo de dormir Boi, boi, boi do Piauí Pega essa criança que tem medo de dormir Boi, boi, boi Boi, boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi, boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi Boi, boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, boi, boi do Piauí Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Pega esse menino que tem medo de careta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi Boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, boi, boi Boi, boi, boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Boi, boi, boi do Piauí Boi, boi, boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, boi, boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, boi, boi do Piauí Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi no Piauí Pegue esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi no Piauí Pegue esse menino que não quer dormir Pegue esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi na cara preta Pegue esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi na cara preta Pegue esse menino que não quer dormir Tchau, tchau. Boi, 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 boi na cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi na cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi no Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi no Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi Boi, boi, boi no Piauí Boi, boi, boi da cara preta Pega essas crianças que tem medo de careta Boi, da cara preta Pega essas crianças que tem medo de careta Boi, 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 boi Não, não pega não Ninguém tem medo da sua careta não Não, não pega não Ninguém tem medo da sua careta não Boi, 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 boi da cara preta Pega essas crianças que tem medo de careta Boi, da cara preta Pega essas crianças que tem medo de careta Boi, 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 boi Não, não pega não, ninguém tem medo da sua careta não Não, não pega não, se você vir eu vou chamar o meu irmão Boi, 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 boi da cara preta Pega essas crianças que tem medo de careta Boi, 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 bo Não pega não, ninguém tem medo da sua careta não Boi, 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 boi da cara preta Pega essas crianças que tem medo de careta Boi, da cara preta Pega essas crianças que tem medo de careta Boi, 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 boi Não, não pega não, ninguém tem medo da sua careta não Não, não pega não, se você vir eu vou chamar o meu irmão Na noite de Halloween Todos saem para pegar doces Eu quero doces, eu quero travessuras Eu quero doces, eu quero travessuras Qual será a minha fantasia? Aonde vou fazer a alegria? Eu quero doces, eu quero travessuras Eu quero doces, eu quero travessuras Vejam só quantas fantasias Uma múmia toda enrolada Um fantasma que sobrevoa Um zumbi assustador E a bruxa com sua vassoura O Pedro vai ser o zumbi assustador E o Tito, o vampiro Na noite de Halloween Eu quero doces, eu quero travessuras Eu quero doces, eu quero travessuras Eu quero doces Lá vem o boi esqueleto Tumbalacatumba, tumba tá Tumbalacatumba, tumba tá Quando o relógio bate a uma Todos os bois saem da tumba Tumbalacatumba, tumba tá Tumbalacatumba, tumba tá Quando o relógio bate as duas O boi da cara roxa perde as unhas Tumbalacatumba, tumba tá Tumbalacatumba, tumba tá Quando o relógio bate as três O boi da cara preta fala inglês Tumbalacatumba, tumba tá Tumbalacatumba, tumba tá Quando o relógio bate as quatro O boi da cara roxa tira retrato Tumbalacatumba, tumba tá Tumbalacatumba, tumba tá Quando o relógio bate as cinco O boi da cara azul bate o sino Tumba-laca-tumba, tumba-tá Tumba-laca-tumba, tumba-tá Quando o relógio bate as seis O boi da cara verde joga xadrez Tumba-laca-tumba, tumba-tá Tumba-laca-tumba, tumba-tá Quando o relógio bate as sete O boi da cara preta masca chiclete Tumba-laca-tumba, tumba-tá Tumba-laca-tumba, tumba-tá Quando o relógio bate às oito, o boi da cara branca come biscoito Tumba laca tumba, tumba tá Quando o relógio bate às nove, o boi da cara preta se locomove Tumba laca tumba, tumba tá Quando o relógio bate às dez, todos os bois comem pastéis Tumba laca tumba, tumba tá Quando o relógio bate às onze, o boi da cara branca se esconde Tumba laca tumba, tumba tá Quando o relógio bate às doze, todos eles voltam pra tumba Tumba laca tumba, tumba tá Mamãezinha, mamãezinha, fiz dor dói Me machuquei, me machuquei O dedinho eu machuquei Meu filhinho, meu filhinho vai passar Vou dar beijinho, vou dar beijinho para a Sara Mamãezinha, mamãezinha, fiz dor dói Mamãezinha, mamãezinha, fiz dor dói Me machuquei, me machuquei Joelhinho, machuquei Meu filhinho, meu filhinho vai passar Vou dar beijinho, vou dar beijinho para a Sara Mamãezinha, mamãezinha, fiz dor dói Me machuquei, me machuquei Meu pezinho, machuquei Meu filhinho, meu filhinho vai passar Vou dar beijinho, vou dar beijinho para a Sara Mamãezinha, mamãezinha, fiz dor dói Me machuquei, me machuquei Meu bracinho, machuquei Meu filhinho, meu filhinho vai passar Vou dar beijinho, vou dar beijinho para a Sara Oi, 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 oi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Oi, 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 oi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Oi, 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 oi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Oi, 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 oi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Oi, 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 oi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Oi, 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 oi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Oi, 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 oi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Oi, 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 oi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Oi, 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 oi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Oi, 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 oi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Oi, 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 oi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Oi, 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 oi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Oi, 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 oi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Oi, 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 oi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Pega esse menino que não quer dormir Pega esse menino que não quer dormir Amém. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir.